Isso lá. Eu coloquei um funk no camarote da bateria. Coloquei um DJ tocando funk, as pessoas lá embaixo olhavam, torcendo no nariz, que era absurdo. Tocava o funk, a bateria, a bateria acabava de tocar ali, a bateria tocava, 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 tocava. Quando acabava o intervalo, a bateria corria lá pro funk, o moleque da bateria. Aí eu falava, olha lá, absurdo, fala pra eles, pergunta pra eles. Toma agora. É a diversão dos ritmistas, é a diversão. E tem uma coisa que é legal, por exemplo, agora, você até falou, você tem ido no baile, eu sempre fui a muito baile com o Malboro, né? Eu entrava lá no carro dele, ele me levava. E o Malboro tem feito baile praticamente fora do Brasil. Então isso é uma coisa legal, porque as pessoas lá fora, sei lá, na Europa, Eslovênia, Inglaterra, não sei o quê, veem o funk carioca como uma música eletrônica. Então a gente não tá exportando só samba, a gente tá exportando... Você imagina o Brasil exportando música eletrônica? Então pra eles, o funk é uma música de pista, né? Uma música eletrônica, é sensacional. Eu fui em Paris, no Favela Chique, no show do Catra. Entrei de graça porque é um amigo brasileiro, eu imagino que ninguém tava pagando lá, porra, 150 euros pra ver o Catra cantar em Paris. Poeta do funk. Poeta do funk. Poeta do funk. O tempo é paz, justiça e liberdade 100% humildade, sem derrote, sem calor Vida tem sim que eu tô vivendo Vou levando o talento para a vida melhorar O clima aqui tá difícil Me diga meu amigo, mas não para de cantar Eu peço adeus, para que valem por nós Eu tô, 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 tô Já tem de lá e já vi nois, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis Joguei rei do certo e nada de mil falha A velha é só papo reto Não somos pães de canalha A velha é só papo reto Não somos pães de canalha O natural A velha é só papo reto Do bordo Seu vice é nóis Com muita disciplina www.combrasileiro O natural do rio partidão A velha é só papo reto A velha é só papo reto Seu vice é nóis Com muita disciplina www.combrasileiro O natural do rio partidão A velha é só papo reto Seu vice é nóis Com muita disciplina A velha é só papo reto O que é nóis Com muita disciplina O que é nóis Com muita disciplina O que é nóis Com muita disciplina A velha é só papo reto Não somos pães de canalha Não somos pães de canalha O natural do rio partidão A velha é só papo reto A velha é só papo reto Seu vice é nóis Com muita disciplina www.combrasileiro O natural do rio partidão A velha é só papo reto A velha é só papo reto Que é nóis Que é nóis Com muita disciplina www.combrasileiro Não é isso gente Foi um prazer conversar com vocês É, acho que o funk Ainda no futuro assim e acho que não vai ser tão longo quanto foi o futuro do samba não o samba hoje vai ter essa conotação de querésima, ele sofreu demais eu acho que o funk vai ter um caminho longo, mas um pouco mais curto do que o samba porque tem muita coisa legal no funk e aí evide a trajetória do Claudinho do Bochecha é uma trajetória funkeira bonita demais uma história muito bonita tem um lado assim que eu acho que ainda tem um preconceito com a coisa do negro, do preto no Brasil eu acho que vai muito por conta das pessoas assim, jornalistas produtores, a tiazinha em casa todo mundo, se eu fazer uma reflexão de si próprio, saber onde é que você está colocando e saber que todo brasileiro tem sua porção preta, sabe, negra se olhar no espelho tem essa porção preta, assim, só um pouco preto pode fazer lá, só um pouco, sabe pra poder, se não fica assim ah, isso não é meu, isso não é meu, eu não me vejo isso aí, Deus me livre é pra você se conhecer, né o brasileiro e principalmente o carioca precisa se conhecer, conhecer suas origens conhecer, saber como é que foi o começo exatamente maravilha, é a festa é a festa do povo mangueira, seu cenário é uma beleza que a natureza criou um morro com seus barracões de cinco quando amanhece, que isso é dor todo mundo te conhece ao longe pelo som dos seus tambores e seu rosto cantando a mangueira chegou a mangueira chegou a mangueira chegou chegou a mangueira chegou Seu passado de glória está gravado na glória É verde e rosa cor da sua bandeira Pra mostrar a sua gente que o samba vai lá Banqueira seu cenário é uma beleza Que a natureza criou o povo O morro com seus carrapóis vizinhos Quando amanhece o leite andou Todo mundo te conhece ao longe Pelo som do teu sur e vir o lugar do seu amor Chegou, na mangueira chegou Chegou, na mangueira chegou Chegou, na mangueira Chegou, na mangueira Seu passado de glória está gravado Que hoje tem essa história É verde e rosa cor da sua Pra mostrar pra essa gente que o samba vai lá Banqueira seu cenário é uma beleza Que a natureza criou o povo O morro com seus carrapóis vizinhos Quando amanhece o leite andou Todo mundo te conhece ao longe Pelo som do seu tamborinho O morro com seu sangue Chegou, na mangueira chegou Chegou, na mangueira chegou chega, na mangueira chegou Vamos lá Aê! Sola funk Palma da mão Vem comigo, vem Esse é o samba do favor Cheira mais Olha ele aí O samba Seu filho é brasileiro Que maravilha, coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Quero ouvir bem forte, é o quê? É o samba nada Olha ele aí Olha ele aí O samba Seu filho é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá Curtir Não fique à toa Mais uma vez É o samba nada Eu samba Eu samba Eu samba As fotos do povo Na menina Da bala da vida E dos malandres da história De saudades Descabou Da alegria Paixão Da esforço do coração A seguir Arte com Sérgio Brito Na política do samba Só existe um partido É o Partido Alto Que no improviso Marquinhos de Oswaldo Cruz E Renatinho Partideiro Fazem miséria Samba na Gamboa Próxima terça Às 11 da noite Todo o meu prazer Daí Todo o meu prazer É o Partido Alto É o Partido Alto É o Partido Alto Tipo, não, aqui eu não acabei de me arranque, se eu cheguei a sapatilhar pro lado aqui, e passa a filma aqui de madrugada. Eu vou falar com Carlos Vinícius Borges, que tem um apelido delicioso, Kavi. Kavi. Esse moço aqui é uma história muito interessante. Começa com o judô. Aos 15 anos você era faixa preta. Sim, eu comecei muito cedo, comecei com 3 anos de idade. Era uma criança muito imperativa, na manhã me botou no judô pra ficar mais calmo, cansar e não dar trabalho quando eu ficasse em casa. Então eu comecei a gostar, gostar, comecei a levar a sério, comecei a competir, viajar pelo mundo. E peguei a faixa preta com 15 anos e continuei até 25 anos fazendo. Lutando, viajando, competindo. Quase que fui pras Olimpíadas. Em 96 pra Atlanta, quando me machuquei. Ah, em 96. E aí eu tive a ideia de abrir uma locadora, né? Porque eu fiquei parado, não pude viajar. Mas você não tinha nada a ver com o cinema, então? Não, nada a ver. Eu sempre fui um cara meio empreendedor. Eu sempre arranjei coisas pra fazer pra ganhar dinheiro, pra pagar minhas viagens pra fora, pra conseguir meu dinheiro. E aí eu achava que uma locadora poderia ser uma forma de ganhar dinheiro. Ah, com certeza. Aí eu ia abrir a locadora e ia ser só de filmes de artes marciais, que era o que eu gostava. É, porque de cinema você não entendia nada ainda. Não entendia nada. Eu comecei a entender com os próprios clientes. As pessoas iam lá na loja pedir os filmes. E aí eu... Ah, tem o filme do Fellini, do Tarkovic, do Kubrick. Eu não conheci o filme. Em 97, que começou no Cobal do Maitá, não foi? Foi, lá na Cobal do Maitá. E os clientes começaram a pedir filmes de artes. Sim. E aí eu comecei a ver... Porque lá na Cobal tem muitos artistas que frequentam a Cobal de teatro, cinema. Então, a pessoa começou a pedir esses filmes. Eu comecei a perceber que tinha uma demanda grande por esse tipo de filme. Poucas locadoras...